Realizado nesta terça, dia 12 de setembro, a abertura do 31º Seminário do Café do Cerrado. Esse seminário que já tem rendido muitas informações, muitas orientações para o produtor rural e sempre trazendo novas notícias. Oferecimento Hospital Santa Casa de Patrocínio Cicobi Copacred Lojas Reon Casa Bonita Materiais para Construção Memorial Jardim dos IPs Cooperativa Agropecuária de Patrocínio Colégio Atenas 31º Seminário do Café do Cerrado tem como tema um olhar sustentável para o futuro da cafeicultura. E aliás, não tem outra forma de trabalhar com qualquer tipo de produto agrícola sem olhar para essa sustentabilidade. Painéis, palestras, negócios, tudo isso aconteceu nesse primeiro dia e vai se prolongar durante a semana. Vamos ver agora como é que foi essa abertura. A abertura do 31º Seminário do Café do Cerrado trouxe muitas novidades, muitas autoridades do setor para mostrar o que de mais moderno está acontecendo no mercado cafeiro. Mais uma preocupação esteve entre os temas centrais, as notícias consideradas como tendenciosas como a redução dos números de exportação do Brasil, que seria falta de estoques do café brasileiro, o que está impactando na queda de preços. Segundo informações divulgadas pelo Conselho Nacional do Café, a fonte que distribui notícias para a imprensa garante que os produtores aceleraram suas vendas para abrirem espaços para a armazenagem dos cafés recém colhidos, forçando os preços para baixo. De acordo com o Conselho Nacional do Café, é uma notícia tendenciosa. Sem dúvida, nessa fase final, muita especulação. Primeiro, que o produtor está chegando realmente numa fase em que ele necessita de muitos recursos. Ele tem que cobrir semanalmente a sua folha de trabalho e isso efetivamente faz com que ele, às vezes, comercialize o seu café para cumprir alguns compromissos. E, sem dúvida nenhuma, quando o mercado anuncia um número maior, isso faz com que, às vezes, o produtor fique em dúvida se deve ou não comercializar o seu café. Nós sabemos que é uma safra pequena, sabemos que o produtor agora deve ter a consciência de verificar o momento mais próprio de mercado para ele colocar o seu café, para que ele possa, então, ter o resultado daquele ano de trabalho. Então, essa especulação, ela não vem numa fase boa, mas, anualmente, ela acontece. Então, nós temos aí os números da Conab, em torno de 55 milhões de sacos, arredondando, e, sem dúvida nenhuma, esse é o número comprovado. E houve uma especulação, inclusive, muito grande, dizendo que, no primeiro semestre, a exportação de café foi menor, porque, na realidade, não tinha café. E, ao contrário, não tinha preço. É uma diferença muito grande em ter o produto, em ter o estoque e em ter preço. E o produtor, ele foi inteligente, ele vendeu o mínimo necessário para guardar, realmente, uma reação, um momento mais positivo de mercado. A gente tem sempre uma discrepância entre a realidade e a mídia, né? Então, a gente tem que acompanhar. E a Conab, em breve, vai soltar um levantamento, né? A gente vê que isso é uma produção, sim, melhor que os dois anos anteriores, mas a região ainda está muito aquém do potencial máximo de produção, porque está recuperando de uma geada, de secas, né? Então, não é aquela produção tão alta como se pinta, não. Nós estamos rebatendo o Conselho Nacional do Café, a Fundacer, que eu também faço parte da diretoria do Conselho Nacional do Café, visto que a informação não é verdade. Nós passamos com o estoque baixíssimo, a produtividade brasileira não foi o que a imprensa internacional está falando, mas o objetivo dela é só baixar o nosso preço para o produtor. Então, é muito importante, estamos trabalhando junto ao Ministério da Agricultura e a Conab, para que a gente tenha uma estimativa de safra mais real também. Mas mesmo falando que o mercado fala que nós produzimos, o mercado é muito justo. E com o fenômeno El Ninho, nós não podemos afirmar que a safra 24 vai ser o tamanho que eles estão pensando. Principalmente aqui no Cerrado Mineiro, vocês podem olhar que foi uma safra boa, porque tivemos dois anos de safra muito ruim e esse ano foi um ano de safra muito boa. Mas as lavouras sentiram muito, então é muito delicado a gente antecipar alguma coisa. E eu espero que as agências internacionais se informem melhor, para que ela não dê prejuízo para esse pessoal que é o nosso produtor, nosso cafeicultor, que trabalha de sol a sol e está sofrendo muito com essa queda dos preços que hoje já caiu 50%. Nós não temos mecanismos do governo federal para balizar e para realmente medir com profundidade. Aí fica essa guerra de números, Luiz. Tem números do Ministério da Agricultura, tem números da Associação, tem números da Associação dos Torrefadores, enfim, tem números de todo lado. Depois, quando a gente termina a safra, que você vai ver, como diz o outro, a hora que encerra é que você vai ver realmente o resultado. Isso é muito importante para nós, se nós tivéssemos os mecanismos reais de medir essa produção. É, mas por isso o CNC está sempre atento, em contato com o mercado internacional, passando as informações, eles são fidedignos das informações. Então tem feito uma diferença para que essa especulação não seja tão intensa como foi no passado. Produtores, parceiros, empresários e público consideram que essa 31ª edição do Seminário do Café está acima da média. Sim, o primeiro dia do evento, a abertura do evento muito cheia, muitas autoridades, pessoas importantes aí prestigiando, né? 31º Seminário do Café, seminário que vem falando aí de sustentabilidade, algo que está bem à tona aí na cafeicultura, é referência para a cafeicultura aí no nosso futuro. Para nós é um motivo de orgulho, né? Tendo em vista que patrocínio, o maior PIB aqui dentro do nosso município é voltado da agricultura. E nós não poderíamos deixar de estar presente aqui hoje, eu juntamente com alguns vereadores, marcando presença aqui e já desejando sucesso no 31º Seminário do Café, que a Carpa promove dentro do nosso município. Em nome do presidente Oswaldo Ninim, quero cumprimentar e parabenizar todos os cafeicultores da nossa cidade. É a evolução, quer dizer, o seminário já foi muito maior, né? Antes da pandemia. Mas agora, na retomada de pandemia, de geada e de problemas, né? Nós estamos em crescimento, né? Assim como a safra regional também, né? E esse ano, muitas atrações aí, muitas novidades para o produtor. Sim, cada vez o nosso intuito de trazer tecnologia, principalmente no quesito sustentabilidade, nós temos todo ano novidades. Esse ano, a novidade são os tratamentos de solo, com fertilizantes, com micro-organismo. Então, a coisa vem evoluindo. Eu acho que o seminário sempre traz inovação, tecnologia e formas novas de se trabalhar, né? O momento hoje é de trabalhar a sustentabilidade e demonstrar o que a gente pode fazer de bom aí na lavoura de café, né? A federação teve o maior número de participantes inscritos no seu prêmio do café. Isso é importante também para a própria federação. Claro, isso aí só reforça, né? Que o prêmio está sendo importante aqui para a região, está demonstrando e validando a qualidade do café da nossa região. E eu acho que o número de inscrições também é o envolvimento que todas as cooperativas tiveram, as associações que estiveram junto conosco, para poder estar envolvendo os produtores junto da federação também. E trazendo notícia boa para o produtor, que é o dinheiro, né, Sérgio? É isso mesmo, Luiz. Acho que nós estamos aqui hoje, nós somos parceiros da capa aí, no 31º seminário do café. Isso para nós é muito importante, a nossa participação. E como você disse mesmo, a gente está aí também já com recursos na conta do Fundo Café, para passar para o nosso cooperado aí, nós estamos aí fomentando a cafeicultura do Cerrado aí, nessa região nossa aí que nós atuamos. Isso para nós é muito significante, gente, a colocar isso à disposição do nosso cooperado aí, que todos os recursos aí que a gente tem buscado direto do Ministério da Agricultura, para passar para o cafeicultura aí, para ajudar a fomentar essa região nossa aí. Isso é muito importante para nós e que a gente aproveita, parabéns ao pessoal da Carpa também, pela realização desse 31º seminário para nós, para a região também, é muito importante a gente mostrar aqui, para todos a força de patrocínio e a força da cafeicultura do Cerrado. Isso é muito importante para nós. E esse ano o Fundo Café é bem maior, né? Sim, esse ano nós conseguimos mais de 90 milhões de recursos do Fundo Café diretamente do Ministério do SICOB e do Copacrede. Parte desse dinheiro já está na nossa conta, nós já estamos trabalhando isso para poder liberar isso para o produtor o mais rápido possível, para que ele possa realizar suas compras, seus negócios, só para poder realmente antecipar aí essas questões todas aí. Finalizando a tarde do primeiro dia, foi homenageado Gilson Fernando de Carvalho com a comenda Alisson Paulinelli. É isso aí, para você que está sempre ligado aqui nos canais da rede de hoje, não esqueça de dar um like, de comentar, de compartilhar o material, e claro, de se inscrever, porque assim você nos ajuda a crescer. Já estamos com mais de 33 mil inscritos e você chegando vai reforçar essa condição. Um grande abraço para você, obrigado e até o nosso próximo encontro. Oferecimento. Agora você pode agendar todos os seus exames de saúde online pelo WhatsApp no Hospital Santa Casa de Patrocínio. Central de Agendamentos de Exames Ligue 034-99146-3253. Hospital Santa Casa de Patrocínio. Gente que cuida de gente. Saúde é a nossa razão de ser. Vai comprar móveis estofados e colchão? Lojas Reon é a solução. O melhor preço da cidade, agora também com preços imbatíveis em móveis, colchões e estofados. Lojas Reon, a loja do trabalhador. Nos supermercados Copa você encontra tudo e um atendimento especial. Nas lojas agro da Copa o produtor encontra grande parte das coisas que utiliza na propriedade. E ainda tem a produção própria como a ração Copa. Venha para a Copa você também. Mais de 60 anos com o produtor rural. Construir ou reformar é com a casa bonita. Completa a linha de materiais para construção e acabamento pelo preço mais justo. Tudo para a sua construção. É um prazer atender você. Casa bonita. Telefone WhatsApp 3831 6075. Colégio Atenas. Tem uma equipe muito bem preparada para tratar seu filho com cuidado e carinho. É a garantia de que seu filho terá um ensino de qualidade. Colégio Atenas. Incomparável. Somos o Memorial Jardim dos IPs. Um cemitério parque completo, cuidadosamente planejado para acolher e dar conforto nos momentos difíceis da vida. Trabalhamos sobre o conceito de igualdade. Venha conhecer o Memorial Jardim dos IPs. Eu só queria te contar que vale a pena conhecer o cooperativismo. Um movimento financeiro e social em que você não é cliente. É dona e dona. Cooperativismo financeiro é assim. Quanto mais gente fizer parte, maior será a transformação. Tá aí a explicação. Tem explicação. Mais que uma escolha financeira. Cicobi Copacred.